E aí meu amigo, o seu produto, o seu serviço, ele se vende sozinho? Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta, existe realmente produto ou serviço que se venda sozinho? Lógico que existe, André, quando eu chego lá na padaria, eu já quero uma Coca-Cola e ninguém me enche o saco, eu já peço uma Coca. Eu já quero um iPhone porque é o iPhone. Será? Será que isso realmente é verdade? Ou será que é mito? Hã? Quer descobrir a resposta pra isso? Eu fui estudar um pouco sobre isso. Meu amigo, até porque tome muito cuidado, se o seu produto, ele se vende sozinho, é porque o seu cliente já te demitiu faz tempo. Cuidado. Bora brilhar? Seja bem-vindo. Vem. Bom, então vamos lá, vamos achar algumas respostas sobre isso, não é mesmo? Só que antes da gente começar, primeiro eu quero dar as boas-vindas pra você aqui no maior e único canal de vídeos de vendas do Brasil, com mais de 3.300 vídeos gratuitos pra você treinar, capacitar e motivar sua força de vendas. Meu nome é André Ortiz, eu sou o CEO e o fundador do canal e cá estou eu, todos os dias, pra trazer pra você, quentinho, o que há de mais novo no mundo das vendas. Essa pergunta, ela foi tema de vários congressos, de vários seminários, várias palestras que eu ministrei, não só no Brasil, como no exterior. Se existe produto que se vende sozinho. E eu trouxe pra vocês 5 passos pra você aí, 5 pulguinhas pra jogar atrás da sua orelha, pra você aí se reunir nesse momento, você diretor de vendas, gerente de vendas, supervisor de vendas, ou você representante comercial, logista, comerciante, ou mesmo você, vendedor, a começar a refletir comigo sobre isso. Número 1, anota aí. A venda, ela é um jogo de perguntas e não de respostas. Como assim, André? Aonde você quer chegar? Um bom vendedor, pelo menos que eu conheça, né, eu tô com quase 50 anos, eu trabalho desde os 12, né, são mais de 35 anos de experiência prática e acadêmica em vendas. As maiores vendas que eu fiz e que eu vi outros campeões de vendas fazendo, é através de perguntas. Quanto mais o vendedor foi psicólogo e perguntou pro cliente, mais subsídios ele teve, mais respostas ele teve pra gerar uma venda adicional, pra gerar um cross-selling, um up-selling. Cross-selling, tá vendo aí que tá aparecendo? É uma venda adicional, né, e um up-selling é uma venda de maior valor agregado. Tá aparecendo aí em inglês e tá sendo traduzido. Então, presta atenção, é a pergunta que vai fazer você vender mais, e não a resposta. Ah, André, isso é mentira, por quê? Por causa da inteligência artificial, hoje nós temos bots, temos robôs com resposta programada, e quem garante que você não poderia vender muito mais através de interações com o cliente? Pensa nisso com carinho. Número dois, anote aí, processo de vendas falho, venda não realizada. Vou repetir, processo de vendas falho. O que é o processo de vendas? Ele é feito através de cinco fases. Prospecção, atendimento, negociação, fechamento e acompanhamento. Você pode fazer pelo sistema de SDR, que são as startups principalmente, que fazem através de ligações, que o cara é hunter, o cara vai caçar novos leads, vai trazer novos clientes. O cara que é o fechador, que é o closer, é aquele cara que vai fechar o negócio. E o farmer, que é o fazendeiro, que vai gerar novas vendas. Isso é um processo, tanto em startups, no SDR, como você que pratica a venda tradicional, nas cinco fases da venda. É o processo. E quando você, como diretor de vendas, como líder de vendas, não tem o processo equalizado dentro da sua empresa, a sua força de vendas perde venda, porque você perde o cliente no meio do caminho. E eu nem vou falar daquelas empresas que não tem um CRM. Tá vendo aparecendo aí? CRM. Sistema chamado Customer Relationship Management, que é o sistema de relacionamento com a sua carteira de cliente. Processo faz vender mais. Número três. Se vendas é uma ciência que une técnica e arte, uma precisa da outra a todo momento. Não adianta você só colocar técnica pra vender. Você vai precisar ter a arte também do vendedor, que é o Relationship, que é o relacionamento, que é o ZNZ, que eu falo, que é o zóio no zóio. Captou, cara? Venda ela é uma ciência que une esse binômio, que é técnica. Técnica são os processos que a gente acabou de falar. E também arte. Então você sempre vai ter que ter presente os dois juntos. Não existe produto que se venda sozinho. Porque se você deixar até uma Coca-Cola, um iPhone, se não tiver o gerenciamento de relacionamento do seu vendedor com a força de vendas, as vendas caem. As vendas caem. Isso já foi provado, né? Numa certa ocasião, minha memória me trai agora a fonte desse estudo, a Coca-Cola fez um gerenciamento na 5ª Avenida de Nova York do anúncio da Coca-Cola. E ela fez com que durante mais ou menos um período de um mês, esse anúncio na 5ª Avenida, ele diminuísse. As vendas diminuíram. Então isso mostra que até um produto que se venda sozinho, se não tiver um água mole, um pedra dura de divulgação e de relacionamento de promotores e vendedores, no PDV, no ponto de venda, as vendas caem. Número 4. Desculpa palavrão, tá? Mas por mais foda que seja o seu processo e o seu produto, lembre-se, produtos os clientes esquecem. Experiência não. Por mais foda que seja o seu produto, os clientes vão esquecer o seu produto. Só que a experiência que você gerou na cabeça deles, não. Lembre-se da experiência. Estude mais neurovendas e neuromarketing. Sobre isso que você vai ficar encantado. E quinta e última, marketing que não faz vender, não é marketing. E vendas que não usa o marketing, não é vendas. Por isso que você precisa ter BZ, brilho nos olhos, no momento de prospectar, de atender, de negociar e de fechar. Então, o produto não se vende sozinho se você não usar ciência de vendas e ciência de marketing junto. Um planeja, um executa. Capitou? Então, meu amigo, se você gostou, manda um like aqui. Ajuda esse canal a ser muito maior do que já é. Também aperta aí, ó, o sininho pra você receber. Se inscreve também nesse canal. E caso você queira também ter o nosso trabalho na sua convenção de vendas, entre em contato conosco. Ou pelo módulo online, tá aqui nas descrições. Faça parte do Guia Definitivo do Vendedor. O maior canal de vendas do Brasil, tá oferecendo o maior treinamento online de vendas. Tá aqui abaixo. Entra, clica nele. 55 módulos que vão te ensinar. Prospectar, atender, negociar, fechar e dar pós-venda. Bora brilhar? Vai lá, Yaja, vai lá. O seu cliente tá querendo ser encantado por você, nesse momento. E não pelo seu concorrente. Vai lá, vai.